O time da Chapecoense mandou a bola na trave do Vila, e a Chape ainda aperta, caiu ali com o Rubens, dentro da grande área, levou pra linha de fundo, fez o cruzamento, a bola passou por todo mundo, afasta a defensiva do Vila, furou a defensiva da Chape, e o Henrique Almeida vem com a bola dominada, pode ser o gol do Vila, rolou aqui de lado, pro Alesson, bateu pro gol, esbagaçou, é do Vila! Alesson! Gol! Gol! É do Vila! Alesson! Depois de um contra-ataque espetacular! A Chapecoense tinha mandado uma bala na trave, a defensiva do Vila atirou lá de trás, o Foguinho era o último homem de linha, foi dar um pico na bola e furou o rapaz! E o Henrique Almeida puxou no contra-ataque, olhou pro lado, pra ver se vinha companheiro, e vinha o Alesson, e ele não foi fominha, rolou pro Alesson, que bateu com o pé direito, o rasteiro, pro fundo do gol! O Alesson! 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 E o Alesson! O Alesson! O Alesson! O Alesson! O que você está fazendo? O que você está fazendo?